Como é que vocês estão? Cá estou eu para mais uma receitinha para nós. Essa receita de hoje vai ser um experimento, uma descoberta, porque assim, eu na cozinha eu gosto de experimentar. Eu imagino, eu digo, vou fazer para ver se dá certo. E vocês vão ver isso comigo. Porque vai ser um bolo de milho, mais milho, daquele milho de fazer canjica. Deixa eu mostrar. Eu coloquei de molho desde ontem à noite. Agora são duas horas da tarde, tá? De molho, joguei uma água quente nele, certo? E está aqui, aquele milho mesmo, olha aí. Está vendo? De canjica. Eu vou passar isso aqui no liquidificador. Eu quero fazer um bolo. Tem pessoas que fazem bolo com... Que vem do milho na latinha? Aí eu tive a ideia de fazer com isso aqui, né? Vou passar no liquidificador para ver se vai virar uma massa legal. E eu vou colocar isso aqui também. Isso aqui já é adocicado, é massa para fazer mingau, bolo, tudo isso aqui. Vou acrescentar também isso aqui, certo? E se eu ver que precisar, eu vou acrescentar também um pouco de maisena. Para poder dar uma consistência. Então, bora lá para esse vídeo. Gente, eu vou colocar esse milho aqui dentro no liquidificador, né? Passar, talvez não dê nem para passar tudo de uma vez, né? Porque aqui é muito, o liquidificador talvez não seja. Eu vou já botando, ó, o leite aqui aí de coco para ajudar a passar melhor, né? Essa garrafinha aqui, gente, tem... É de quantos ml, meu Deus? Eita, não estou nem achando. 200 ml, gente. 200 ml. Então, gente, ó. Está vendo como está? Aprovado. A forma de fazer a massa está aprovadíssima. Eu agora vou colocar uma xícara dessa massinha aqui. Essa massinha é uma massa deliciosa, sabe? Para fazer mingau, ó. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar a manteiga. Margarina, né? Manteiga, margarina. Um pouco de margarina. E eu vou usar um pouco de óleo também, viu, gente? Porque para hidratar bem essa massa. Como a gente sabe, o bolo de milho, ele fica muito ressecado, né? Então, vou colocar aqui o açúcar. Eu não vou colocar muito, porque o açúcar para mim, mas para vocês podem colocar muito. Vou passar aqui, para depois eu vim com os ovos. Agora aqui, botar os dois ovos. Acredito que vai ficar delícia. Então, porra, vou colocar aqui, ó. Uma colher de massa e amido de milho. Botei duas colheres de amido de milho, que maisena, né? E vou dar mais um pouco. Agora, né, povo? Untar aqui a forma. Bonitinho. Dá falta colocar o fermento, viu? Porque estão untando a forma. E o fermento se coloca depois, né, gente? Por último, quando o bolo já vai para a forma. Entendeu-se? Então, meu povo, vou colocar uma colher de fermento. Eu vou colocar apenas uma, sabe, gente? Eu acho que uma colher daquela é suficiente. Vou dar aqui mais uma batida. Olha, gente, como ficou a consistência, ó. Tá vendo? Maravilha! Com um creme bem bonito. E agora levar para o forno. Então, olha aí o bolo que beleza. Lindo, 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 né? E agora já está um pouquinho frio. Vou ver agora se eu consigo desenformá-lo. Tá, gente? Vamos desenformar, meu bolo. Ó, ó, que beleza. Que beleza. Agora eu vou desvirar para o outro lado, né, gente? Porque eu gosto do outro ladinho. Oi, que lindo, povo. Meu bolo está... Coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, meu povo, vou... Sai, merda. Vou partir aqui um pedaço para mostrar para vocês como está fofinho este bolo. Ó, 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 como ele está. Entendeu? Coisa mais linda de viver. Olha como fica aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou comer, né? E não esqueça de deixar o meu gostei, compartilhar. E muito obrigado por estar aqui sempre comigo vocês todos, ok, gente linda? E aí E aí E aí E aí Obrigado.